Música 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 Luz dos cristinsào formed centers Luz dos crist ruined Luz do cristiano Ultimo da decultar Ultimo da cristiana O meu nome não aceita mais Às vezes adianto mais palavras Que vai ver Agora chega assim, Marcio De onde eu consiga me enxergar Lugando de baixo com a surda Não, pera aí, não é Marcio, não Olha pra Marcio De onde eu consiga me enxergar Só para mim, Marcio De onde eu consiga me enxergar Não, pera aí, não é Marcio De onde eu consiga me enxergar Não, pera aí, não é Marcio De onde eu consiga me enxergar Não, pera aí, não é Marcio Oceano, rai, olha everyday luz aqui no dia merchandising no dia e agora que o rilo e agora que o rilo Obrigado.